Olá a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo o César Tichurão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Erickson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e estou iniciando aqui com essa pausa do canal ao modo manager Aí do Fórmula 1 2023, nós vamos criar uma nova carreira aqui, eu já tinha feito algumas simulações ali com outras equipes Vai ter a apresentação aqui da temporada, nós vamos escolher aí dois carros ali, os dois carros da Aston Martin, Lancestral e Fernando Alonso E vamos seguir aí esse tempero que é da equipe que começa muito bem a temporada mas vai decair no ano de 2023 da Fórmula 1 Vamos aprender junto a mexer, a desenvolver o carro, o setup do jogo e vou trazer em fases aí essa série aqui do manager Espero que você que está acompanhando o canal aí tenha curiosidade aqui para o modo É um pouco mais caro no console, um pouco mais barato no PC E se estiver jogando comenta com a gente aí para ver que fase que você está e qual momento que você está correndo Essa é a abertura aqui do circuito, do modo manager Acredito que ele tem uma flagzinha aí por causa dessas aberturas aqui da Fórmula 1 A gente vai trabalhar em cima dos menus aqui, a experiência aí para a gente participar aqui desse modo de gerenciamento de equipes Começar aqui, eu estou jogando com o jogo no Ultra, ele vai ter ali uma modificação só no enquadramento aqui das imagens Para a gente poder acompanhar legal aqui Você pode escolher entre as equipes aqui, todas as equipes, aí se você escolhe a Williams vai ter a apresentação aqui das equipes Dá menos pior a melhor, é de boas responsabilidades, são sempre maiores né Na Mercedes tentar chegar em terceiro no campeonato de construtores, acho que dá para chegar mais E também aí colocar bem os pilotos ali numa boa condição da temporada Vamos começar aqui pela Astromart então, com Alonso e Lance Stroll Você pode colocar aqui o nome da equipe Vamos colocar aqui o nome da equipe de... Olha lá, Papai Stroll Vou brincar um pouquinho aqui com essa referência aí, olha, o Papai Stroll O Stroll que está confirmado, né, para o ano que vem na equipe Então o Drugovic vai ter que esperar Primeira gestão Vamos continuar Olha, não será possível alterar sua equipe no meio da temporada, ok Vamos seguir avançando Audrey Eu me chamo Audrey e sou uma das engenheiras da equipe Será um prazer te mostrar as coisas por aqui É incrível ter você aqui na Aston Martin Sabemos que temos muito trabalho pela frente na temporada Se quisermos terminar onde merecemos Estamos todos prontos para o desafio E torcendo para que você também esteja Nesta área, você tem uma visão de tudo o que chefes de equipe precisam acompanhar O conselho estabeleceu os objetivos da temporada para a equipe Atingi-los ajudará a manter a confiança alta Portanto, lembre-se de analisar o que é esperado Você também precisa ficar de olho no objetivo de longo prazo Além desta temporada Você sempre pode ver aqui qual a próxima corrida da equipe E quanto tempo resta para a preparação Nosso próximo grande prêmio será o primeiro da temporada Maravilha, deixa eu dar uma melhorada daquele enquadramento Bom, aqui preparação para o GP As informações aqui do conselho O conselho define as expectativas para a equipe Se estiverem confiantes na sua liderança Está tudo bem No entanto, se eles perderem a confiança em você Podem querer te substituir Aí a cadeira rola Confiança reflete a satisfação do conselho com o seu trabalho E é a chave para manter o seu cargo como chefe de equipe Os resultados das corridas Os objetivos cumpridos E a gestão financeira afeta a confiança do conselho em você Cada temporada o conselho realizará duas avaliações de seu desempenho Uma após o GP da Hungria E outra após o GP de Abu Dhabi Você receberá uma demissão de seu cargo como chefe de equipe Se terminar a temporada sem a confiança do conselho O objetivo da temporada A cada ano O objetivo será definido a equipe E a posição do conselho espera que você alcance Ali no campeonato de construtores O conselho atribuirá a você um orçamento para o ano Quanto maior as expectativas Maior o orçamento para alcançá-las O objetivo a longo prazo Do conselho é que espera que a equipe esteja Esteja nos próximos 3 a 5 anos Ok Contanto que você complete seu objetivo até o final da temporada O conselho vai se avaliar Pelo menos o conselho ficará satisfeito Assim que o objetivo for completado ou falhado O mesmo em definir o novo ano da classificação da equipe atual Ok Saquei Puxar o saco Orçamento do conselho Orçamento da temporada 65 milhões Pagamento inicial 7,8 E 5,2 O pagamento mensal Classificação da equipe Faixa de classificação 487 já estabelecida Resultado de construtores Resultado de pilotos E herança O que é herança? História da herança da equipe aumenta a pontuação de cada equipe Até o certo Campeonatos vencidos Temporadas disputadas Resultado do campeonato de pilotos Representa um quarto Da classificação da equipe Então está aí Um quadro, né? Um quarto Quatro, né? Quatro anos que a Aston Martin ficou aí Décimo segundo Décimo segundo Ali Posicionada Diante das temporadas Bom, falando do conselho Perfil Aqui o perfil da equipe Isso aí vai ser Ali desenvolvido, né? Primeira temporada 23 A gente vai ter acho que o Drugo Como piloto de teste Vamos tentar trazer o Drugo aí Para a equipe possivelmente, né? Vamos continuar Avançando aqui uns dias Primeira Imposição aqui que a gente vai ter Regras e regulamento aqui da FIA Sobre o chassi Resfriamento de motor Fluxo de ar Asa dianteira Todas as informações aqui Que a gente tem Sobre as peças Isso é importante Dar uma lida antes, né? Para as mudanças de 2024 Prece de pesquisa ainda Tudo zerado Ok Então talvez essas informações Sejam importantes ali No desenvolvimento E trocas de peças A parte financeira Limite de custos 139 milhões E aqui pontos de bônus Por e position Ainda não temos Para essa temporada Temos pontos Para a volta mais rápida Então isso aqui Pode ser que mudem Essas regras Acho que nem muda Isso aí durante o jogo, né? Importante aqui Na caixa de entrada e-mail Uma semana Do período de restrição De testes aerodinâmicos Sem relatório Quantas horas Testes aerodinâmicos Nos restam Para a simulação Do CFD E túnel de vento Vamos aproveitar O máximo que nos resta Nesse período Até representar Novos tempos E para o desenvolvimento De peças Está aqui Usa dinâmica De fluido Computacional Para simular fluxo De ar Peças aerodinâmicas Tem 80 horas Para isso Deixa eu ver aqui Testes de resultados Do Bahrein Velocidade máxima 321 Aceleração 13 graus Ali de 1.832 Curvas Ok São informações aí De testes aerodinâmicos Bom dia papai Como você acabou De entrar Para a equipe Gostaria de informar Nossas obrigações De patrocínio Já foram atribuídas Ok E aqui o primeiro dia Está o pessoal Puxando o saco Vim para as obrigações De patrocínio Perfeito Perfeito Aumentando temporariamente Os tempos de fabricação Festinha Nem pensar Todo mundo vai trabalhar Merchandise Né Unidades comercializáveis Eventos de fábrica Eventos de fábrica Também Fora dos dias de corrida Apresentação do piloto Apresentação do piloto No fim de semana Tudo gasta Para mandar uma equipe De fórmula 1 É caro É necessário Administrar as finanças Cuidadosamente Aqui é possível Ver nosso saldo atual É Apareceria embaixo A maior parte do orçamento Da equipe É decidida pelo conselho No início da temporada Também temos o prêmio Em dinheiro Da temporada anterior E qualquer receita extra De patrocínio Que ganharmos Saldo gasto Saldo quantidade Fim de semana Os gastos Custos recorrentes Dividado com Também confiança Do conselho Quando tomar decisões Financeiras Sempre leva em conta Nosso teto de gastos O teto É obrigatório Para as despesas Com transações Da equipe Mas existem Certas exceções A equipe Será multada Se ultrapassar O teto de gastos Intencionalmente Ou por acidente Demite de gustos Ok Engenharia sobre equipes Instalações de desenvolvimento Desenvolvimento de peças Multa E confiança No conselho Ok Saldo aqui Então a gente está Com saldo aí Nos próximos dias 5 milhões Já vimos tudo isso Vamos ao e-mail De novo E para desenvolvimento De peças Podemos desenvolver Motor Será que a gente consegue Desenvolver a parte Não Aqui só a parte Aerodinâmica Chassi Da Aston Martin Asa dianteira Asa dianteira Side pod Assoalho Expensão Quatro dias Para o GP De saquer Podemos começar Com alguma coisa Relacionada Ao desenvolvimento Desenvolvimento Ao desenvolvimento De assoalho Cada peça Que projetamos Vai afetar Diferentes áreas De desempenho Do carro Mas algumas peças Têm um impacto Maior Do que outras Concentre-se em peças Que melhorem Os pontos fracos Ou que serão boas Para as próximas corridas Os testes Também são um passo Importante Ao projetar Novas peças Os testes Podem ser realizados Com túnel de vento Ou dinâmica Computacional De fluidos Conhecido como CFD A chefia de aerodinâmica Enviará e-mails Com lembretes Sobre as mudanças Nos períodos De testes Eu vou atribuir Aqui Os ensaios Redução de arrasto Outro Vai haver Mesma melhora E aqui Horas de túnel de vento Os GPS Que exigem Muito motor Agora é Saquir E Arábia Saudita Não sei se Deixer com isso Seria ideal Mas Horas Restantes Aqui é 0,5 horas E vamos Por 0,5 também Tapa 2 Orientar a equipe de engenharia Para se concentrar Em áreas específicas De desempenho As peças de carros De Fórmula 1 São complexas E às vezes Você pode ter que Sacrificar o desempenho Em uma área Para ganhar em outra Cada peça aerodinâmica Tem um peso adicional Juntas Essas peças adicionam Peso A configuração do carro Isso contribui Para uma redução Do desempenho Em certas áreas Projetar peças aerodinâmicas Com maior durabilidade Aumenta a vida útil Delas Mas aumento Na durabilidade Tem o custo Do peso adicional Peças mais leves Duram menos corridas O que faz Com que se tornem Mais caras Diminuição do arrasto Se diminuir o arrasto Ele vai perder Em velocidade Se eu aumentar o arrasto Vamos fazer essa mudança Para ver o que vai Temos 18 dias Depois a gente vai para Melbourne E depois Baku Circuito de velocidade alta Não teria Por que eu mexer tanto Mas vamos mexer nesse aqui Vamos no próximo passo Você precisa definir Quantos engenheiros Devem trabalhar Em cada projeto De design E qual abordagem De engenharia Eles devem adotar Sim, aí se eu aumentar Quatro dias Trinta e nove dias É Vendo a agenda aqui Ó, só em Baku Ficaria pronto Depois Miami Se eu colocar duas pessoas Vai mudar muita coisa, né Viu que eu coloque Quatro engenheiros Abordagem acelerada Pode ser que Não, vou colocar acelerada Que pode dar uma coisa errada Mas olha aqui Quatro engenheiros Não está ficando caro, não Vamos trabalhar aí Vamos ver o que dá Vamos ver o lasco Se quatro milhões Trinta e três dias A gente já teria ali Perto do terceiro GP Então vamos trabalhar Aqui em cima Do assoário do carro Fabricação De peça Ficar dinheiro na suspensão Depois Só vou precisar mexer Lance Strong Nunca se sabe Quebra carro Se quisermos ser competitivos Com os rivais Melhorar nossos carros É um processo constante As peças novas São projetadas internamente Pela equipe Depois Podem ser fabricadas E instaladas Em qualquer carro Ok Carro 1 Se quiser instalar uma peça nova Em um carro Vale a pena passar um tempo Comparando os atributos Da peça nova Com os da peça já instalada Você também pode conferir Quais atributos São críticos Para a corrida seguinte E escolher as peças Mais adequadas Para o circuito Todas as peças aerodinâmicas Passam por uma inspeção Após um fim de semana De corrida Se a condição de uma peça aerodinâmica For muito ruim Ela não passará na inspeção E terá que ser trocada O número de corridas Que uma peça aerodinâmica Pode aguentar Depende de sua durabilidade Que é definida Na fase de projeto Perfeito 100% Não preciso mexer com isso ainda Parte de motor Tem a questão De ver fabricantes Então o nosso motor A gente está todo desbloqueado Estaria selecionado Com o motor Mercedes Sendo 22 milhões Acho que anuais É isso? É isso mesmo Comparando os motores Aqui, ó Ferrari Perda de potência Ela é Bem melhor Resistência de desgaste Na porcentagem Dura bem Red Bull Power Trans Da Renault Acho que é o mais fraquinho Pelo óbvio Acho que é uma questão Dura verdade mas Eficiência de combustível Da Renault Durabilidade de transmissão Durabilidade RS Da Renault é mais fraquinho Melhor da durabilidade Da Ferrari Melhor resultado Legal É bastante informação Análise dos carros Análise dos carros Stomart Média do grid Vamos lá Vou colocar aqui Com a equipe Red Bull O carro deles é Um pouco quilômetro Mais que o nosso Força de gesto Sofre mais Eficiência de RS Muito melhor Então seja A parte aerodinâmica A gente precisa mexer Porque a gente é superada Ainda pela Red Bull Tanto velocidade também Não dá pra comparar Com o Red Bull Ainda né Vamos ao e-mail Pessoal Chaves Chefe técnico Dan Fallons Ian Gregg And Stevenson Trabalhar com o Fernando Alonso O Cronin E o Mitchell Vai trabalhar com o Ancestrol Aqui tá Informações aqui Sandra Maddox Deporada Uma longa pausa de inverno Da redação Ok Vamos continuar Bom Primeira coisa Atualização Desenvolvimento do piloto Elaborei um desenvolvimento De pilotos Durante o último mês No estado sem anexo É claro Que as pessoas Diferentes Pontos fortes Fracos Receberam alguma coisa Desenvolvimento Ok Ir para os pilotos Vamos conhecer as pessoas Que assinaram Contrato conosco Para esta temporada E vão pilotar na equipe O desenvolvimento profissional E o desempenho Delas nas corridas São a chave Para o nosso sucesso Como equipe Temos aí o brasileiro Cada pessoa Tem seus pontos fortes E áreas Para desenvolver Essas estatísticas Afetam aspectos Diferentes De sua capacidade De pilotagem Quem pilotar Em um fim de semana De corrida Ganhará mais experiência E vai melhorar Conforme a temporada Avança É bom Ficar de olho No moral De quem pilota Quanto maior Uma pessoa Da engenharia É indicada Para se comunicar Com quem pilota Para garantir Que sua equipe Tenha o desenvolvimento Desejado Você pode definir Um plano de metas Aqui Desenvolve de meta Aqui você pode orientar Sua equipe A se concentrar Em áreas específicas De desenvolvimento Atributos Foco no desenvolvimento Outros contribuintes Sala de memórias Ah isso aqui Eu não vou construir agora Né Sala do conselho 700 Vamos melhorar Para chegar A moral com eles Vamos lá Vamos gastar A área de hospitalidade Ele ponto Sala de memória Centro de turismo Centro meteorológico Aqui você pode ver Todas as instalações Da equipe Desde as salas Dos funcionários Até o depósito De peças Você pode construir Novas instalações Ou se a equipe Tiver tempo e dinheiro Melhorar as existentes As instalações Afetam todas as áreas De atuação Com o tempo As instalações Se degradam Perfeito Ações de desenvolvimento Fábrica Centro de peças Centro de peças Simulador de suspensão CFD Túnel de vento Túnel de vento Precisaria melhorar Né Mas daí milhões Vamos gastar Então nem aí Papai estrói paga É a área que está mais defasada Ali Aí para agendamento A equipe dos boxes É parte vital Da nossa equipe Sua confiança E velocidade Fazem toda a diferença De uma corrida Entre uma prova E outra A equipe dos boxes Pode treinar Para melhorar Em áreas diferentes Enquanto estiverem na sede O plano de desenvolvimento Da equipe dos boxes Está focado Em uma abordagem equilibrada Mas você pode dar Mais instruções A equipe dos boxes Está sempre ocupada Treinando Você pode acessar A agenda de treinamento Da equipe No calendário Mas não se esqueça Que o trabalho Da equipe É muito difícil É muito físico E eles podem ficar exaustos Mesmo nos treinos Lembre-se O construtor Com o maior número De paradas Mais rápidas Nos boxes Ganhará o prêmio Quando estiver contente Com a agenda De treinamento Da equipe Agenda de treinamento Da equipe Aqui Eu posso colocar Liberação de carro Equilibrada Macacos Pneus usados E movidos Exercício para os boxes Bom A gente pode fazer Esses treinamentos Aqui Descanso Ele colocou Exercício de parada Dos boxes E a tarde Academia O louco Academia primeiro Né Você está de brincadeira De fazer isso Isso de parada No box É completinho Acelerada Macacos Pneus unvidos Pneus Novos Colocados Parafusadeira Pneumática Liberação de carro E é isso Só um treinamentinho Por semana Dois dias Para o GP Do Bahrein Confirma mudanças Ok Ainda Stevenson Limite de atributos De equipe Desenvolvimento E andamento Chefia Danfalo Zen Craig Crawley Mitchell Stevenson É equipe De equipe De prospecção Olheiros Não vou precisar De provamento De prospecção Prospecção Segunda De corrida Melhorar A instalação Melhorar O seu nível Condição De efeitos Recebidos Para ficar Assim 100% Perfeito Vou continuar Continuar Instalações Desenvolvimento De carro Túnel de vento Está avançando Vamos para os treinos Preparativo Para os treinos Informações Do circuito Aqui Você pode ver Quais as metas De desempenho Dos patrocinadores Vamos ver Vamos ver Aqui Alterar Posição Na classificatória Se alterar Chegar no Q2 Talvez seja interessante Inicialmente Metas de corrida Alterar Acho que Posição Final Número de pilotos Os dois pilotos Acho que Até o sexto Número de pilotos Um Dois pilotos É Não vou colocar Os dois ali Acho que Vou colocar Os dois Em oitavo Perda potencial É Interessante Mas os trofos É besteira Vou colocar um só Acho que Alonso ali Sexto Sétimo Está bom Volta mais rápido É complicado De fazer Mas poderia Fazer com um deles Metas de boa fase Sequência Na classificatória Posição Na classificatória Acho difícil B10 Aqui na classificatória Número de pilotos Um E é isso Feito Volta Fim de semana Vamos lá Para o treino Aprender a fazer Setup Nesse pista De circuito Chegamos A saque E como é bom Estar de volta Começamos uma nova temporada Do zero E todos os 20 pilotos Se preparam para causar O melhor impacto Na abertura De um ano Que será emocionante O Bahrein É conhecido Pela alta Degradação Dos pneus Pois o asfalto Aqui é muito abrasivo Os pilotos Vão encarar Muitas curvas De baixa E média Velocidade E as freadas Fortes Vão forçar Ainda mais Os pneus Durante a corrida Hoje temos alguém Iniciando Na equipe McLaren Que é uma oportunidade E um desafio Vamos começar o show Treino é de dia Reglamento As corridas de split TL1 Patrocínio Relatório Continuar Eu vou pôr o Drugo Nos treinos Carro pronto Eu posso pôr o Drugo Já logo de cara? Adaptação de pista Adaptação de pista Acho que ainda não Opções de piloto Compostos Dar umas voltinhas E ver o que precisa Melhorar de setup Não tem como trocar Ainda não Vamos lá Vamos lá Simular essa sessão Só a primeira Acho que eu vou pra pista Mesmo Não Não quero simular Não Vamos embora Carro 1 pronto Carro 2 pronto Só salvar Aqui Retomar E ir pra treino livre A classificação Desenvolver o carro Não ter deixado não Passar na pista As peças dos carros 15 voltas 15 voltas 5 voltas 5 voltas 5 voltas Continuar Continuar Um treino livre Stroll foi sexto Alonso terceiro Legal Ficamos aí a 4 décimos Praticamente da Red Bull Para ajudar a maximizar o desempenho De quem pilota A equipe E você Nos finais de semana Seguintes Dará a eles Três objetivos Durante os treinos Stroll bem adaptado Conhecimento das peças E ajuste do carro A função com o ajuste do Alonso Tá melhor A função pra pilotar Vamos continuar Ok Agora vamos pra classificação Eu fecho o vídeo E depois vamos pra corrida Numa outra oportunidade A pista do Bahrein É bastante abrasiva E mesmo sob os holofotes A classificatória exige muito Dos pneus macios As equipes precisam decidir Os pneus com sabedoria O nome do Sérgio Pérez Está na boca do povo ultimamente É Muito mal Vamos ver aqui Como é que tá o acerto do carro Finalizado Finalizado Classificatória agora Assino em relatórios Vamos gastar no din din Continuar A confiança pra pilotar Do Stroll Tá melhor que a do Alonso Interessante Conhecimento de ajuste do carro Não sei se eu consigo fazer Algum ajuste aqui Pera aí Vai ter que entrar ali Na área ali Vamos pensar um pouquinho aqui Estabilidade em frenagem Se ficaria mais próximo Ficar ruim Ângulo Habilidade em frenagem Cinco quilos Volta rápido Alonso O carro do Alonso Está muito fora ainda Nossa O concepto é muito ruim Tchau 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 O carro está bom para a reta para ultrapassar. Vamos ver se... Pronto, pronto, vamos lá. Vamos para a classificatória. Vamos adiantar um pouquinho aqui, deixar ali faltando 10 minutos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está bom, 12 minutos está bom, libera um carro, libera outro carro. Vamos fazer a volta deles. Vamos registrar o tempo dos dois. Vamos fazer os dois juntos. Vamos fazer os dois juntos. Gerenciamento de RS, não vou mexer com isso. Vamos para os boxes. Vamos sair mais uma? Não, não precisa, vamos poupar pneu. Um classificado, não precisamos sair com o pneu. 4 minutos. É, ficamos classificados então. Quantidade de pilotos que estão saindo. Aqui tem bandeira amarela. Vamos ver o que aconteceu ali. O Nico Hulkenberg ali. Tudo estava normal aqui. Sou reto. E o carro gritou. Olha, demorou muito para soltar. E aí a gente entra. Agora o Q2 aqui, a gente pode pensar em momentos diferentes. Um classificado, tranquilo então. O objetivo de patrocinador, a gente está indo até no Q3 com os dois carros. Estamos no Q2. Ótimo trabalho. No Q2. Ok. O Pérez já fez um 29. Tá voando o menino Pérez? Outra coisa aqui do circuito, relatório. Continuar. Ó, agora o pneu 100%. Acho que não pode mexer mais no acerto, só no ângulo da asa dianteira. Tá bom do Stroll. Sim, vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Isqueação dica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 14 minutos. Vamos lá. 10 minutos. 4, 3, 2, 1, deve ser verde Peres voando, hein? Um, o Strong ficou 6 décimos Fez um 30 O Alonso ainda não fez tempo Espera o Alonso fechar, 3º lugar, Strong 5 Estamos em P3 no momento Vamos lá Configurações Vamos usar esse outro pneu aqui do Alonso mesmo Deixa um extra Vamos sair Vamos ver o quanto a gente consegue ficar próximo das Ferraris ali Aparentemente é o P4 P4 Ok, ótimo! Charging na frente Sim, copy Vamos lá Quarto e quinto Vamos para os Ferraris mesmo A gente vem na frente do Max Vamos dentro Estamos usando a segura diante das Mercedes Vindo a sessão Agora vamos pro Q3 Estamos em quarta e quinta Se a gente conseguir pegar uma segunda fila seria ideal Vamos tentar Como é que está o carro do Alonso aqui Stroll 55 5.0 Stroll Mexi aqui só para testar mesmo Já que a gente está no Q3 A nossa fica muito desregulada ainda Vamos lá Vamos lá Clássica atona Temos duas saídas Essa e a outra Vamos lá Primeiro configurar Pneus novos Tem dois E temos um usado aqui Vamos primeiro com um usado por Stroll O Alonso Vamos também com um usado O Alonso E dois P2 Bom... Alonso errou Temos um認 확inyo Ih... Desse jeito Eles vão acabar ficando em desvantagem Se continuarem fazendo isso Deu ruim pro Alonso Bom, recolhe pro box Se não vem pro box Os caras vêm sozinhos, são ninja O Alonso deu ruim Tem que mexer nesse carro do Alonso aí Configuração Se dá tempo Pneu novo Confirmar, ajuste do carro Vou colocar esse grau nele no 5 aqui Igual o Stroll Pra ver se melhora a parte aerodinâmica O Stroll Muito bem no 5, vamos tentar ver se dá certo Mas aqui Ah, eu esqueci de trocar o pneu do Stroll Mas já que eles configuraram ali Deu tempo Vou colocar um pneu novo agora pro Stroll É, Alonso precisa ficar ali na frente O leque tá dando trabalho aí Vamos esperar um pouquinho Quatro carros na pista O pessoal tá dando espaço na pista agora Aí, pronto Vamos liberar os dois Agora vamos ver o que que dá Se no finalzinho, todo mundo junto Alonso Você está Isso é oldu Check it flag Vamos Vamos na línea no la Os eventos na corrida podem influenciar o nível de confiança de quem piloto a longo do fim de semana de corrida De forma negativa ou positiva é possível os pilotos mais confiantes ok o que aconteceu com o menino a loss aí a confiança foi melhorando ele vai fechar a volta agora o melhor servidor dele primeiro não foi bom ele foi um segundo e meio na frente estrói meio segundo 59 milímetros por sainz estrói já fechou alonso oitavo não foi bem não foi bem menino alonso oitavo lugar preocupante preocupante estrói o quinto lugar câmera da viseira dele legal é isso aí encerramos então quali vocês que estão ansiosos aí fica aguardando a própria gameplay então da corrida vamos ver como vai ser ser bem intensa essa corrida em quinto para o stroll e oitavo para o alonso como é que vai ser o guia de estratégia para o gp do barém abraço galera